Campinho na tela! Eu guardo o Campinho. Cadê o Campinho? Ó, o Megão vem com o Santos no gol, Felipe Luiz na lateral, Léo Pereira e Davi Luiz, porque o Rodrigo Caio tá fora, Rodilindo na lateral, Volância, Thiago Mais, João Gomes, Meiuca Gintelho Arrasca e o Everton Ribeiro, nesse novo formato aí, né? Na frente, Pedro e Gabigol. O senhor, eu sou testemunha, é um dos que defende há muito tempo que Gabigol e Pedro podem jogar juntos sem o menor problema. Dorival vai manter. Até porque são dois jogadores inteligentes e dois jogadores de qualidade. Você não dá pra botar dois pernas de pau juntas. Agora, dois jogadores de qualidade, você consegue, ainda mais no esquema desse simples que o Dorival tá fazendo de 4-4-2. E também eu acho uma injustiça o que estão fazendo com o Rodinei. As pessoas até estavam questionando dele jogar ou não essa partida, que ele deveria sair. Ele vem jogando bem, tem participado de gols, então não é um detalhe de uma fatalidade, de uma infelicidade que foi contra o Corinthians que vai desqualificar o momento que ele tá vivendo. O Rodinei tá vivendo um bom momento. Muito bem, Guilherme. A partida do Rodinei contra o último jogo, gente. O Tolima. O Tolima jogou muito contra o Tolima. O Vidal falou, nossa, cheguei o Cafu daqui, eu não sabia. Dá uma vergonha. E aí um gol contra, que a bola desvia no Fabrício Bruno. Pega, qualquer um não teria reação. Você não acha que estão pegando pesado demais com o Rodinei? Mas eu acredito que a situação do Rodinei, a galera tá fazendo meio que a soma do tempo que ele está no Flamengo. O Rodinei tá desde 2016, se não me engano, no Flamengo. Então ele tá muito tempo. Ele passou um longo tempo sem ter boas atuações. Aí ia pro banco, aí revezava ali entre ele e o Pará. Depois veio o Rafinha, ele saiu, foi pro Inter. Ele jogou até bem no Inter e voltou pro Flamengo. Ajudou, inclusive, naquele jogo, né? É, ajudou. O vermelhinho. Foi expulso. Porque a gente ganhou um milhão, né, naquele dia. Vale lembrar isso. Mas assim, eu acho que pelo tempo do Rodinei, eu acho que é por isso que os erros dele hoje têm um alcance maior. Quando ele erra hoje, é maior. Mas se ele tiver hoje a atuação que ele teve contra o Tolima, pô, maravilhoso. Vambora. Mas não dá pra esquecer se ele tiver uma atuação, um gol do Tolima. Vocês não podem superar isso? Não, a gente pode superar. Quando o Rodinei joga bem, eu já começo falando. Pô, parabéns, Rodinei. Jogou bem, vambora. Mas quando erra também não dá pra fazer muita coisa. Mas gol contra não é erro, jovem. É fatalidade. Não. Você foi goleiro. Eu fazia contra. Você esperava o cara? Eu sou referência. Mas eu já vi gol contra de cara pra parecer que tá atacando no gol a favor. André Bahia, sub 20, Flamengo e Vaz. E aquele do Zé? O Bahia meteu aqui o negócio de mim. E aquele do Zé que ele mete aqui pra dentro do gol? Tá o Zé também. Foi brincadeira, né? Bom, jogaço mais tarde. Cara, Isabel, eu quero saber o seguinte. Tá, o gol aí, ó. É. É, faltou um pouquinho de recurso. Entendeu? Mas assim, é gol contra, ô Gui. É gol contra aqui. Foi proposital. Você não domina essa bola pra trás. Domina pra frente. Mas ele não tentou dar pra... Eu não sei nem o que ele tentou fazer. O que ele não tentou fazer? Não, eu não sei. É uma pergunta de um milhão de reais. Eu acho que ele tentou até tirar a perna. Aí o bala bateu. A minha pergunta é a seguinte. O senhor jogou em clube grande a vida inteira. Até quando eu resolvi ir pro pequeno, jogou no pequeno que é maior e mais rico do Rio, que é o Boa Vista, onde brilhamos. Você não brilhou, não. Eu brilhei. Eu ganhei a taça rica. Você foi lá só roubar. Não, roubar não. Andar de helicóptero. Do JP. Um grande beijo pro JP. Beijo pro JP. Carlinhos, esse negócio de fora de campo, esse tumulto, faixa... Vou botar faixa daqui a pouco pra dar um alerta pro torcedor, pegando o gancho do Guilherme. Isso passa pra dentro de campo? Nervosismo, nervo à flor da pele? Não, o que passa pra dentro de campo é a motivação do Flamengo de ter a torcida ao seu favor e a motivação do Atlético de jogar num ambiente hostil. E eu acho tudo isso válido. Como o Flazueiro falou aqui, essa pressão, essa inflamação, isso tem que ser só dentro do campo. E o jogo é um jogo grande e tem que ser um jogo pacífico. Mas que vai existir pressão na torcida do Flamengo, que vai ter essa provocação, que vai ter esse tipo de manifestação mosaico. Isso eu sou super a favor. Vou pedir pra botar a faixa aqui de novo pra gente, pra falar com o Flazueiro aqui. Alguma torcida organizada do Flamengo, eu não sei, ou algum torcedor? Algum torcedor. Colocou aí, ó, faltam 12 quilômetros para o inferno, faltam 30, faltam 10, bem-vindos ao inferno, sejam mal-vindos. Eu queria que você repetisse aquele teu recado maneiro que você deu lá no Bande News na área, comigo e com a Glenda Cosloves, e que você abriu aqui o programa, porque você tem muita gente que te escuta. Então é legal você falar isso. Galera, vamos voltar aqui. O inferno, até que o Gabigol falou, eles vão conhecer o inferno, é o time do Galo sentir a pressão da torcida do Flamengo. E outra coisa que eu vou falar, sabe qual vai ser a maior diferença entre a torcida do Flamengo e a torcida do Galo lá no Mineirão? Que a torcida do Flamengo hoje vai apoiar o Flamengo. Não vai se preocupar em xingar o torcedor do Galo, que ficou lá. Vamos botar ali, os primeiros 10 minutos, eles fizeram uma festa bonita, apoiaram o Galo, depois só xingaram a torcida do Flamengo. A gente não precisa disso, porque a gente tem música, a gente tem repertório e a gente vai apoiar o nosso time hoje no Maracanã. Então, galera, não é nada de brigar, de bater nos atleticanos. Nada disso. O esquema hoje é o seguinte, fazer o inferno. O Galo pegou na bola, é vaia em cima do Galo. Flamengo toca a bola, é mengo, mengo, mengo. Maracanã inteiro, fazer eles ter pesadelo com a gente. E é isso. Você não achou um pouco demais o Galo reclamar sobre a palavra inferno e o STJD? Não sei nem se ofereceu a denúncia. Ameaçar oferecer denúncia porque o cara deu numa entrevista. Não, isso é mimimi, cara. Não, pelo amor de Deus, o Galo também está... Isso é mimimi. Foi o que eu falei, o presidente do Galo também é uma sacanagem, né? Pelo amor de Deus, eu fico imaginando o constrangimento do advogado do Galo. Porque o cara sabe, não sei se você viu a resolução disso. Não. Não tinha prova, assim, o STJD falando, vamos embora. Você imagina o juiz, você vê, com a pilha aqui, ó, pensão alimentícia, direito trabalhista, é, cara que está preso, que precisa ser julgado, uma pilha de processo. Aí o cara vai lá, processo do Galo. Pô, porque o Gabigol falou inferno, pelo amor de Deus, vai pra casa descansar, pô. Carlin, mimimi, né? Ah, mimimi, e vou te falar, não é só o futebol não, o mundo está chato. Ah, tá. O mundo de uma forma geral está chato, você não pode mais falar nada, eu não vou nem dar os exemplos aqui, senão amanhã eu sou cancelado também. Então é o tipo de coisa que o Flávio Zouro falou, é perda de tempo. O juiz deve até rir disso quando chega uma queixa dessa. E, cara, o inferno que ele quis dizer é dentro do campo. Só quem não quer entender, quem quer se vitimizar, que vai ver de outra forma. O inferno é dentro do campo e vai ser mesmo. A torcida do Flamengo vai fazer um show à parte e vai interagir com esses jogadores pra puxar a classificação. E essa coisa da torcida do Flamengo espalhar a placa pelo Rio de Janeiro inteiro, bem-vindo ao inferno, isso serve até pra mostrar pros jogadores do Flamengo, tipo assim, ó, nós estamos comprando a briga, hein? Vambora junto. Vamos jogar, vambora. Ah, isso é importante. Tipo, vocês pediram o inferno? A gente vai fazer o inferno. Agora a gente vai fazer a nossa parte. Agora faz a de vocês aí também. Eu tô esperando pra hoje, Flávio Zouro e Carlinhos, aquela festa de ônibus chegando a galera na rua, atrás. É. É, aquele negócio que... Sinalizador. Sinalizador. É o que, porque assim... Aquela coisa bonita. A torcida carregar o ônibus. Que você nunca vai saber o que é, porque apesar de querer, você nunca botou o manto. Aí você não vai saber. Você sabe do Corinthians, você sabe do Porto, você tem Mundial, o Palmeiras não tem. Isso tudo a gente sabe. O Palmeiras não tem Mundial. Só tem Copinha, não tem Mundial. O embaçado não tem Mundial. Ô, Guilherme, deixa eu te fazer uma pergunta. Flamengo pega o Corinthians, Atlético Mineiro pega o... Palmeiras. Palmeiras. E aí tem o Atlético Paranaense lá com estudiantes. Eu acho... E aí a torcedora do Atlético Paranaense pode ficar chateada, mas a gente tá aqui pra dar a opinião, que o vencedor de Flamengo e Corinthians e de Galho e Palmeiras faz a final da Libertadores. Enquanto torcedor, influencer e tudo mais que você é da torcedora do Flamengo. Qual o caminho que você acha que a torcedora do Flamengo prefere para Libertadores? Não, o caminho já tá traçado, né? Daí você tem Vélez e Tadjeris na semifinal, se passar pelo... Duas babas. Sim, é o que eu tô falando. O Vélez tá mal das pernas também e o Tadjeris é uma equipe que o Flamengo conhece. É que tem o Atlético Paranaense contra estudiantes. Não, mas aí é a final, né? Não, a final tem que ser contra o Palmeiras. Ah, mano. Mas tem que passar pelo Atlético Mineiro, tem que combinar com o Atlético Mineiro. Mas é o Palmeiras que tem que passar pelo Galho. É, mas aí você tem o Hulk que perde pênalti sempre em jogo decisivo. Então tá... Você tá entendendo? Mas não é, pô? Ele não perdeu! Tá justo. Contra fatos não têm argumento. Ano passado, o Galho foi eliminado porque ele perdeu o pênalti no Hades Parque. E esse ano, ele fez no jogo de volta lá, aquele que ele perdeu o primeiro jogo, o goleiro é grandão forte. O goleiro foi, só que ele bateu muito forte, cara. Não, mas ele perdeu um pênalti no jogo de ida. Perdeu no jogo de ida. Aí ele de volta teve um pênalti. Porque o Atlético, como é que é? Tô caminhando, tropeçando. E se não dá pênalti, nota de repúdio. Não, tu falou aqui, me analisou. Como é que você falou de árbitro mesmo? Não, eu falei que foi de tirar a torcida deles, que o presidente tava alegando que não tinha segurança. E tu falou também, daqui a pouco não tem árbitro. É, daqui a pouco não vai ter mais. Vai ter que botar o Rodrigo Caetano pra pitar. Bota o Rodrigo Caetano. Beijo, Rodrigo, parceiro. Olha aqui, tem palpite? Resultado, palpite. Resultado? Pô, tu tá secando mesmo? Não tô, não, cara. Não tô secando, mas assim, o Galo tem uma vantagem. Acho que dá empate hoje. Isso. Cega ele, vovó. Acho que dá empate hoje. Cega ele, vovó. Vou trazer um sal grosso pra você, vovó. Eu quero ver isso amanhã. Guia, hoje é 3x1, Mengão. Eu não sei se foi bom pra vocês eu tomar água nesse copinho aí, tá? Eu queimo tudo se o Flamengo perder. Amanhã eu chuto esse copo. Hoje é 3x1, Flamengo. O Flamengo faz o primeiro, faz o segundo. O Galo faz um. Ai, tu quer sofrer, né? No último minuto, o Mengão faz o terceiro. Porque 2x1 é pênalti, galera. 2x1 é pênalti. 1x0 pênalti. Ah, cara, é impossível o Flamengo não vencer de um gol de diferença. É, o time do Flamengo é melhor, cara. O Gabigol, Santos, pô, no gol hoje. A gente tá falando de futebol que não é uma ciência exata. Ele aprendeu essa frase aí no Minuto Guardiola. Futebol não é uma ciência exata. Aí ele fala toda hora. Fala que você tá torcendo pro Flamengo, fala. Deixa eu ver. Aqui é bom sempre que o time do Rio vença, né? É. Pra gente ter conteúdo pra galera que tá em casa. Sim. Mas o jogo é extremamente difícil. E o Guaduco, o Mineiro... A gente vai ganhar, a gente tá acostumado. Tomara que ganhe. Tomara que ganhe. Tá a mesma energia daquele jogo do Emelec que a gente perdeu 2x0 lá. Olha... Tá a mesma coisa. Olha, se o Flamengo ganhar isso aqui amanhã... Vai virar um inferno. Isso aqui amanhã vai ter bandeirinha do Flamengo. Eu vou botar o Clebão de camisão do Flamengo. Vai, Clebão! Clebão do... Todo o senhor vai ficar de Flamengo. Ou o senhor de atleta que me deu. Eu já tô de Fluminense, pô, aqui. Verde, vermelho e branco. Magenta, é... Grenat. Verde e branco. Amanhã eu venho com uma camisa vermelha, uma calça preta e... Amanhã eu venho de preto e vermelho, xadrez, boné. Amanhã... Olá, jovens. Olha só. Assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram. Ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!